Fala galera, aqui é o Bruno, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez dando sequência ao nosso detonado de Monster Hunter Freedom Night. Pois é, demorou um pouquinho pra eu poder dar uma sequência a nossas missões aqui da Nekot, mas bem, depois de caçar bastante Kutiku pra gente poder dar uma adiantada ali e liberar as quests de Silver Hatalus e Gold Hatian, eu consegui fazer isso, né? Vou mostrar aqui pra vocês, que eu já fiz as missões deles separados, né? Então aqui já tem a missão do Silver Hatalus, lá na torre, e a missão da Gold Hatian. E a missão que a gente vai fazer hoje é a missão de Silver e Gold ao mesmo tempo ali no pântano, que é essa missão aqui. Pessoal, geralmente Silver e Gold, eles são mais tranquilos de se enfrentar, porque a estratégia dos dois é praticamente a mesma. Fora a gente tomar cuidado, é claro, com os ataques bem fortes que eles dão, mas no geral a estratégia pra ambos é a mesma, focar nas asas. A gente bate nas asas deles ali, que dá tudo certo. Bom, o nosso set aqui, eu dei uma melhorada nele e consegui colocar o Reckless Abandono mais 3, como eu falei pra vocês que eu ia fazer. Eu agradeço, inclusive, ao Nazinha, que mandou mensagem pra mim várias vezes lá no nosso servidor, falando da decoração de celebridade de low rank, né? Que é essa aqui. Celebrity Joel, usando materiais de Teostra e de Diabos. Que é bem tranquilo, principalmente com esse equipamento que a gente tá usando, não foi muito difícil de fazer. Então a gente acaba usando... deixa eu mostrar pra vocês também aqui, como é que tá a organização. São... quatro joias de celebridade e... isso mesmo, duas joias de artesão. Duas joias? Não, são três joias. Ah, não, tá certo, são duas joias mesmo. E com essas duas joias de artesão, a gente tem a nossa sede com o Reckless Abandono mais 3 e o Sharpness mais 1. Bom, então não vamos enrolar, deixa eu só mostrar pra vocês aqui os nossos itens pra gente usar. Bem tranquilo mesmo. A gente vai focar bastante em Flash Bombs, pra poder usar no Ratalos. Que apesar de ser uma estratégia um pouco apelativa, ele já é bem apelativo com a gente... Opa, essa aqui é quase errada. Ele já é bem apelativo com a gente por conta da... A gente ficar voando toda hora, né? Então, nada demais a gente apelar um pouquinho com ele também. Puxa, eu esqueci de comer. Parabéns, Bruno. Ai, ai, ai. Mas tá bom. A gente consegue lidar com isso aqui. Bom. Essa missão aqui, a gente vai focar primeiro no Silver Ratalos. Porque ele tem menos vida que a Hatchian. E ele é mais chato. Então a gente lida primeiro com quem é mais chato e tem menos vida. E depois a gente lida com a... Que é mais tranquila e tem mais HP. Bom, ele tá aqui. Deixa eu só marcar ele pra alguma eventualidade. Ok. Beleza, já começou a voar. Ui! Ai! Não achei que ia pegar, mas tá bom. Ai, ai. Já comecei apanhando. Tá ótimo isso aqui. Tá. Eu não quero que você fique aí. Eu quero que você volte mais pra lá. Aí. Bom, a estratégia dele, pessoal, vai ser sempre bater nas asas. A gente só tem que tomar cuidado com essas versões deles que são maiores. Geralmente eles tendem a ser maiores, porque são espécies raras, né? Porque quanto mais altos eles são, o mais difícil é de acertar a asa. Agora ele tá ali dando um ataque da volta ao mundo dele. Deixa eu aproveitar e comer essa carne. E se dá tempo de eu esquivar. Vou deixar a flash bomb preparada. O Silver Ratalos, acreditem ou não, tem mais tendência a ficar voando do que o Ratalos do Super Azur. Então é... É bem chatinho nesse ponto. E uma outra coisa é que eles são bem rápidos. Ainda mais quando estão em rage. Nossa, quando eles estão em rage, eles aceleram de uma forma que vocês não fazem ideia. Ok. Exponho bastante essa corrida. No geral, eles não são tão diferentes assim do que a gente já viu ali na... Na missão da... Que a gente já fez aqui nos vídeos aqui do detonado, né? Na missão de silver... É, de ratalos ratinha normal e tal. A questão é que o dano deles é maior. E a zona de fraqueza deles é diferente, né? Na asa. Inclusive eles são bem fracos na asa. Eles são 50 de dano. Mas com calma... Eles caem. Só tomar um pouco de cuidado. O bom dele é quando ele... Peraí, onde você tá atirando? Ah, pra lá? Então... Terminou de castar. Castar, né? Tô precisando até RPG. Ele terminou de soltar a bola de fogo. A gente toca... A gente joga flashbomb nele. E bate. Coloca bastante nas aves. Quanto mais rápido a gente resolver com ratalos... Melhor. Olha, o supply já chegou. É rápido, hein? A gente bater com constância dá pra dar winglock neles. Ainda mais se você estiver jogando de lança. E aí, tô bem. Nossa senhora, tô bem na cara. E... Ok. Hora da gente... Usar aquela Mega Potion de emergência. É sempre bom tomar cuidado com eles também... Em relação ao... No caso do Ratalos, né? Em relação a quando ele voa... Já desce... Dando um... Um ataque de garra que dá... Veneno. E tonteia a gente ao mesmo tempo. Nossa, pegar aquilo ali é praticamente mortal. Porque certeza que ele vai... Descer... Já correndo. Então você vai estar tonto, envenenado... E vai tomar corrido dele. E ele vai ser bem tranquilo. Só tomar cuidado. Eu não vou focar em cortar a calda, essas coisas, não. Ai. Vou só... Focar em... Na asa mesmo. Outra Mega Potion aqui. Infelizmente perdi o tempo para poder tacar a Flash Bomb. Mas está tudo bem. Vocês estão vendo. Tanto que ele acelerou, né? Na hora que ele entrou em range. Ai pessoal. Perdoai se a minha dicção não estiver boa. Já tem um tempinho que eu não gravo vídeo assim do detonado. Então eu estou... Voltando a acostumar ainda. Beleza? Caiu? Vamos lá. Se ele não ficar girando, é melhor para a gente. Geralmente quando eles estão tontos, eles acabam girando para tudo quanto é lado. Se ele não girar, é melhor. Ai. Levei. Ai. E aí foi sacanagem, hein? Caramba. É, eu estou dando com... Três golpes, eu acho. Acho que eu estou conseguindo fazer ele dar esse tag com três golpes. Isso é bom. Vamos lá. Vamos lá. Onde que ele vai atacar? Ah. Vai dar volta ao mundo ou vai mudar de área? Vai mudar de área. É, mudou. Aproveitar e pegar esse shiny dele aqui. Wyrin Tears. Seria legal se a gente pegasse um rubi disso aqui. Bom. Ai não, nessa área não. Eu acho que a Ratiang vai estar logo ali na frente. Mas eles vão só ignorar ela. Ih, tadinho. O Franco já caiu. Não? Não. Perfeito. O bom é que nessa quest, como são os dois, não tem outros monstros pequenos assim no mapa. Então isso ajuda bastante. Olha aí, Ratavo. E aí? Medi errado. É. Aí ele tem esse ataque que ele já dá o salto pra trás. Vai. Cadê a sombra dele? Ixi, perdi a sombra. Ah, tá ali. Foi. Foi. Já foi embora. Ou volta ao mundo? Rapaz. É, acho que é a volta ao mundo mesmo. Ai, ai. Só pra tomar tempo. Talvez aqui, como é aberta, pra gente enxergar, né? Pra onde que ele tá voando. Ah! Bom. Olha. Onde ele foi parar? Desce aí, amigo. Olha ali, pra luzinha. Ai. Rodou. Ai. Ô, sacanagem. Eu tô esperto, hein? Rapaz. Queria me levar, hein? Ah, sacaninha. Ih. Tomar um cuidado com aquela cauda ali, que é um perigo. Ai. Já morreu. Bem tranquilo. Como é a quest de dois monstros, eles têm menos HP. Nossa, mas eu demorei um tempinho ali na... Quando eu fui fazer ele solo. Sentar com a... Com a Ratiã. Bom. Bom que ele foi bem tranquilo. Bom, nosso maior problema da quest já foi. Agora vamos lá atrás da Ratiã. No geral, a estratégia é isso mesmo, pessoal. Pra lidar com o Silver Rattalus. Outra vez que ele levantar, depois que ele soltar as bolas de fogo. Jogar a Flash Bomb. Focar na asa. Até ele morrer. Tomar cuidado com... As espamadas de corrida que ele dá, né? Quando ele fica usando várias vezes elas em sequência. E... Tranquilo. Deixa eu só combinar mais... Flash Bombs aqui. Pra Ratiã. Só pro desencargo de consciência. A gente não precisa usar tanto Flash Bomb com a Ratiã. Porque ela fica mais no chão. Ela espama muito os ataques de... Soltar as bolas de fogo. Então é bem mais de boa. Deixa eu achar ela agora. Vamos ver se ela foi pra cá. Vamos lá. Cadê? Nossa, olha. Se brincar eu devo ter pegado ela na hora que ela estava mudando de área. Ai, ai. Mas está de boa. Uma hora a gente acha ela. Infelizmente não trouxe Scocero, né? Mas está tranquilo. Deixa eu ver se ela foi pra essa área aqui. Não? Cadê esse dragão? Ué. Cadê esse dragão? Hum... Será que ela foi pra área do Ratalos? Foi pra cá mesmo. Ai, vamos, vamos, Stamina. Deixa eu chegar nela. Olha pra mim. Olha pra mim, tia. Vamos, vamos, vamos. Agora você vai ficar com medo. Ou não, não ativou hoje. Nossa, ela está grande, hein? Não, não vai embora não. Não. Volta aqui, por favor. Ah, tá. Aí. Tá, com a Ratianta, tem que tomar bastante cuidado com essa cauda dela, que dá muito dano. E nesse ponto do jogo ela já consegue reajustar a distância dela. Então ela vai dar um salto pra trás e já vai tentar alinhar com a gente pra poder acertar com a cauda. E isso é complicado. Ela gosta muito de correr também. Então, vamos tentar puxar ela mais aqui pro meio. Pra ficar mais tranquila. Não no corpo do Ratalos, né? Mas tá bom. Vamos lá. Dá a sua... Deixa os bolos de fogo aí. Aí. Quando a nossa espada tá bem forte, tá sendo bem tranquilo de lidar com ela. É, ela tem que afiar agora. Deixa ela lidar ali com o Franco. Nossa! Eu jurei que não ia pegar. Ai! Espertinha. Vamos lá. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Aí. Virou no Franco. Ô Franco, tadinho. Tomou a corrida dela. Ok, ok. Ambos sempre vão dar essa corrida e eles vão ficar também dando meio que uma ajustada, né? Correndo ali, virando pra poder acertar a gente. Então é bom tomar bastante cuidado. Se os dois ficarem na mesma área, pessoal, não tentem lidar com eles. Tipo, é muito difícil. Dá pra lidar? Dá. Até uma das questões mais difíceis do jogo, que é os dois na arena, é exatamente isso. São os dois juntos numa área extremamente pequena. Mas eu, se vocês puderem evitar ficar numa situação com essa, sempre evitem. Incluída essa missão deles com a... Na arena, é a missão final da vila do Freedom. Missão G-rank na vila. Ih! Ih! Nossa, quase levei. Nossa, ela acelerou bastante. Ai, errei. E no caso da Raxan tem que tomar cuidado. Nossa senhora. Que às vezes ela solta as bolas de fogo e já emenda a rodada com a cauda dela. Se isso pegar, rapaz, o tanto de dano que dá. O lado bom é que ela não fica dando bola de fogo pra trás, assim como o Rataulus, né? Isso aí... Ajuda a ser bem menos perigosa a missão com ela. Ok? Opa! Sai! Ratiã, dá um espacinho aí, por favor. E às vezes ela pode emendar essa rodada duas vezes, como eu acho que ela vai fazer agora. Ah, não. Não, não. Ai! Ainda não, foi corrida. Ai! O que é isso? Uuuh! Ô, louco! Ai! Espertinho. Fica quieto aí. Deixa eu usar aquela Mega Poch de Emergência, uma poção normal. Tomar a Seeds agora, porque... Ela agora pegou num daninho bom. Tá. Ó lá! Espertinho, ficando girando. Ah, febreado já. Beleza. Nossa, eu acertei o corpo do Ratalus ali, achei que ia acertar do Franco. Nossa, vou levar a curva. Ou não. Ih! Olha lá, emenda das duas. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Ih! Tá louco, Ratiana. Agressiva. Ai! Ah, valeu, Franco. Tomem muito cuidado quando eles estiverem rígidos, pessoal. Muito cuidado. Porque eles aceleram e cancelam os movimentos numa velocidade muito grande. Tomem muito cuidado quando eles estiverem rígidos, pessoal. Que normalmente... Que lucrativa... Ou... Não tem tanta beleza em casa. Valeu, Carlos. Então, se vocês tiverem um pouco de... de calma, umaquest bei está tranquila. Ai! Quando não acontecem coisas como essa! Certo... Ok... E aí, Ratiana? Você está tendendo a me ativar a adrenalina, mas eu não tenho ela nesse set. Ok. Dá uma olhadinha? Acho que vai. Vou aproveitar e afiar minha arma. E vou prender ela ali na shock trap. Nossa, ela foi lá para baixo. Vamo lá. Ou estamina. Eu sou estamina nesse jogo. Ai, ai. Sempre tive que cuidar de minha estamina. Ai, levei, levei, levei. Ai. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Isso, Franco. Bate nela, bate nela, Franco. Bate nela. Ai. Acho que dá para curar comporção normal. Tá faltando ponta nessa espada. Saudade das longswords very long do Frontier. Nossa, fazer Silver Ratelo lá é tão tranquilo com aquelas espadas. E aí, morreu. Bem tranquilo. Quer dizer, não tão tranquilo, né? A gente passou uns sustinhos ali. Mas, foi bem, relativamente tranquilo, né? Do que poderia ser. Até porque essa é uma quest que assusta bastante as pessoas, né? Ainda mais quando você fez eles separados, né? Então, nossa, agora eu vou fazer os dois juntos e tal. Mas com calmo, um pouco de planejamento anterior, a gente consegue fazer ela bem de boa. Vamos lá, vamos voltar agora para a vila. Que eu vou mostrar para vocês a próxima quest que a gente vai pegar. Eu acho que eu não trouxe nada para coletar aqui. Não. Esperar, né? Nossa, mas ela está bonita, hein? Eu estou usando... Como eu falei para vocês antes, pessoal, eu estou testando mais umas texturas novas. E assim que eu tiver um resultado legal, eu vou fazer um vídeo novo de textura para vocês também aqui no canal. Dessas texturas que eu estou usando no Freedonite e tal. Mas eu tenho que terminar de testar primeiro. Beleza, vamos voltar agora. Inclusive, uma coisa que eu tenho que resolver é isso aqui também. Que não está mostrando a captura de tela quando a gente mata o monstro. E aí eu não sei se é um problema das texturas, se é alguma coisa que está se sobrescrevendo. Tem que fazer mais uns testes. Aí quando tiver um... Um veredito final, eu compartilho com vocês. Bom, beleza. Acho que agora a Necote já vai pedir a... Gente, vamos falar com ela. Não? Ué, está faltando alguma quest ainda? Ah, eu acho que era o Shinga Oren que falta. Ah, é isso mesmo. Falta o Shinga Oren para a gente poder fazer. E como no caso eu já fiz o Shinga Oren para vocês aqui no canal, lá no final do Low Rank. A versão dele do High Rank é praticamente a mesma coisa. Pelo menos na forma de se aproximar da luta, né? Então, eu vou só pular isso no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente já vai chegar fazendo a missão urgente do Akantor. Que é a missão final da vila. E aí a gente termina essa parte da história da vila do Freedom Knight. E aí depois disso vamos ficar só para fazer as missões da HAL. As missões da HAL, eu ainda não sei se eu vou fazer elas... Um vídeo inteiro. Vou jogar sozinho, gravar vários vídeos e compilar em um só e postar. Se eu vou fazer em vídeo separado, se eu vou fazer em live, eu ainda não sei. Eu estou pensando em como eu vou lidar com as missões da HAL. Porque tem muita missão do Low Rank e do High Rank. Que é monstros que a gente já enfrentou. E como eu falei para vocês nessa parte agora do detonado, eu não vou estar enfrentando os mesmos monstros. No máximo quando são as subespécies. Ou quando são monstros que a gente ainda não enfrentou e são missões chaves. Mas eu vou pensar mais um pouquinho para ver como é que eu vou fazer isso. Se vocês tiverem alguma sugestão também, podem colocar aí nos comentários. Que eu estou sempre lendo, sempre respondendo todo mundo. E aí a gente pode se organizar melhor para a gente terminar essa série do detonado do Freedom Night. Tá bom? Então é isso pessoal, vou deixando esse vídeo por aqui. Muito obrigado mesmo a todos por terem assistido. Se gostaram desse vídeo, por favor, avaliem e compartilhem com seus amigos que também gostam de Monster Hunter. E se vocês tiverem algum comentário ou crítica construtiva, comentem. Eu quero muito saber a sua opinião. Além disso, fiquem à vontade para poder se juntar ao clube de membros do canal. Lá vocês vão ter acesso a vídeos dos bastidores, votações exclusivas e acesso antecipado aos vídeos do canal. Nós também temos um grupo no Discord caso vocês queiram ter acesso a uma verdadeira biblioteca de conteúdo da série. E também encontrar uma galera bem legal para poder conversar e jogar junto. O link vai estar aí na descrição. Valeu, falou e até o próximo vídeo.